Mais um momento hilário, bizarro, do senador Magno Malta, hoje no Senado, da sabatina do Zanin, que apresentou o seu nome e foi aprovado. Olha, ele afirmou, lá pelas tantas, e também o Magno Malta, me parece que anda com a voz embargada, com uma certa dificuldade de falar, não sei se ele está com medicamento ou outros produtos lícitos, mas ele afirmou essa afirmação. O momento mais zoado da sabatina de hoje foi o momento que o Magno Malta afirmou, você vai assistir agora, que o Supremo não é lugar para advogado. Gente, mas eu estou fora da realidade, então, o Supremo é composto por quem? Por padre, o pastor, se bem que tem pastores lá, né? Mas o Supremo é composto por quem? Por funcionários gerentes de banco. Olha o artigo 133 da Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, Constituição Federal, artigo 133. Ô, Magno Malta, pelo amor de Deus. Capricha um pouquinho. Se você gostou, tem um maisinho aqui em cima, clique aí para nos seguir. e agora fique com o vídeo em que ele fala que lá no Supremo Tribunal Federal não é lugar para advogados. Sabe lá para quem, então? Sabatiná-lo. O sujeito foi indicado, eu não o desindico. O meu papel é sabatiná-lo e me posicionar. Nunca tive um voto escondido. Com relação à vossa excelência, eu voto contra. Pelo convencimento de que o Supremo Tribunal Federal não é lugar de advogado. Advogado sempre peticionou e protocolou. Ele nunca julgou. E ele vai para dentro da Suprema Corte com a cabeça de advogado. E eu quero perguntar para a vossa excelência, durante esse tempo que foi indicado pelo presidente Lula, se vossa excelência trabalhou a sua cabeça como julgador. Como alguém que julga. Ô, vossa excelência, acredita na tese de que você pode ser o denunciante. Você é um investigador. Você é o dono do inquérito. E você mesmo manda prender. Eu não sei se isso vai me gerar outro processo.